Fala aí pessoal, pra mais um vídeo, pra mais um gameplay, o gameplay de hoje é de um jogo de PS1, PS 2011, é, é um ingleve modificado, mas, pra mais atual, mais, atual que os ingleve de antigamente, não tem nenhum, tem algum no mundo? Hum, não tem não, vamo lá, Coritiba, parece o Palmeiras, mas é o Coritiba, Não cancela, Flamengo, Fluminense, Fla-Flu, Virar Rio, Morumbi, Campinão, Minas Amens, Fiozão, não sei que estádio é esse, Rio da Baixada, Maracanã, Se eu não me engano, vou ter que deixar o jogo de mundo, senão fica um barulho irritante, então, se ficar o barulho irritante, vou colocar umas músicas, temas de uns jogos, pra tocar no vídeo, tá bom? Pra não ficar o vídeo de sessão, só minha voz. Pra você ligado na Globo, agora é hora de campeonato brasileiro. Ficou a curiosidade, como será a possibilidade. Nossa, essa camisa é antiga. Bola em jogo, pra você ligado na Globo. O Thiago Neves ainda dava no Flamengo. O Ronaldinho aí. Zingou é habilidoso. Cruzou. Cruzou. Chuta. Uuuuh. O que é isso? Olha, amigo, fica parado Ih, gol do flu Conca O cara fica parado, vê-la em cima do cara O cara fala em português, depois fala em japonês, já viu isso? Eita, o cara tá de pau, olha Williams Vai, vou ficar parado Se vocês ficam parados, eles vão fazer gol Ele é bom jogador O cara não corre, não faz nada Impedido, malta Aí, marcou bem o poderinho, hein? Abidaru Ah O cara Vamos lá Não, maluco Isso, maluco Isso, maluco Isso, maluco O cara O cara tem cabeça quadrada Mas foi lá Chutou E a bola entrou Eita, ferra, Ronaldinho Vai tomar o cartão Cartão amarelo Cartão amarelo Que isso, Ronaldinho De novo Vai ser expulso, maluco Que isso O cara O cara O cara Vai ser expulso O cara O cara Ela procurou Não, maluco O cara O cara O cara O cara O cara Devemos mudar aqui, ó. Tiricu de Bilube. É uma bola para a área! Cira! Cuidado! Que isso aí? Que toque! Nossa! Meu Deus, que chute! Simanda Dominou, cruzou Vai, esquerda, ah, que isso Olha essa bola, olha o Ronaldinho Ah, David Ah Não é o Cavalieri que tá o gol não, tá o Rafael? Estranho Poxa Terminou o primeiro tempo Engraçado O cara fala em português, daqui a pouco o cara fala em japonês Opa, tô ligado na Globo Abidaru Passa a jogada individual Abidaru Abidaru Saiu da marcação Cruzou O cara fica parado Abidaru O cara fica falando muito Abidaru aí, meu amigo Abidaru Abidaru Hidaru Opa, que esquerda, epa Algo abaste queira, aaaah Quase, quase Quase, meu amigo o Felipe maluco sai chutando Opa, já deixou um Vem cá, ô goleiro, passou, ahhh Vai lá maluco, Léo Moura chutou, meu Deus, Léo Moura Traz por dentro, faz fila É o Fred, né, que fez o gol, sabia? Sabia que era o Fred Passa, moleque Ele toca pra quem, animal? Valeu, valeu Porto feito? Animal Tira Tira Toca assim não, moleque Vai puxar contra-ataque O que é isso? O cara ia pegar de voleio ali Tô segurando esse jogo aqui Ele é bom jogador Opa Bom jogador mesmo? Não Que tirada bonito Os cara tocando tudo errado, tudo da onde É o Bírecal do gol da minha? É o Bírecal do gol da minha! 3x3, cara! O gol, não é? Foi o gol que fez o gol! Posso na rede! Calma! Não, moleque! A BW Ah! Toca de cabeça! Ah! Meteu lá no fundo da rede o David, caramba! 4x3 Opa! Tem gol! Ah! Não! Ah! Ah! Não! Não consegue dar o voto! Foi falta não! Ele bateu pro gol! Tipo meta! Opa! E ela passa perto! E vai pra fora! Opa! Abidal! Ele bateu! 5x3 5x3! Gol! Pro fundo do gol! Opa! Opa! Quase peguei a perna do cara! Valeu! 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 Olhe o 6! 6x3! Maluco! Profundo do gol! Abidal! Abidal! Marcada! Opa! Cabechinho! E acaba! Acabou o jogo, vitória do Flá, 6 a 3 Flá. Bem pessoal, esse gameplay fica por aqui, obrigado por assistirem, até o próximo gameplay pessoal. Tchau, tchau pessoal, e viram não deu barulho que irrita, hum isso é bom, tchau tchau pessoal.